Ajeita, Rodrigo para a cobrança, cruzou direto na banca de gols, subiu com a... Gol, palaço! Sua, 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 sensacional, Clópe! Numa arrequentada de sopa maravilhosa! Estilo de craque, raciocin de craque, da beleza do talento de Clópe! O conhecimento genial entrou, afeta o perigo na boca do gol! Quando eram decorridos pelo meu 14 minutos, é tapa complementar do jogo! Agora está lá no placar! Tem um Clópe, camisa número 10! Não tem nada! E mexe Clópe, entregou a palata rapidamente, na escândalo, agora o Caminho ajeitou, bateu para o gol, bateu! Gol! Gol! Aço, 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 aço! Camisa número 9! Na rede, pelo lado de dentro! É uma ação nova, maravilhosa, sensação indefinida! Se espalhando pelo corpo! Futebol do Brasil! Tassar Laísio! Na manifestação explosão do meu povo! Bom, 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 bom! Que bola para o Bruno Gaúcho! Agora está lá no placar! Tem dois, Clópe e Bruno Gaúcho! Não tem nada! Oito, o Mano de Curo, o menos, centro, o esquerdo, o ataque, projado, o primeiro comando, o Cruze, o Mano de Curo, na ponta esquerda, subiu, na marcação do primeiro, sobe na saca, sobe de cabeça, apatou o perigo, voltou para lá, virou uma lava, bateu! GOOOOOOOL! 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 LÁ! Sua! 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 Uma arrecantada de sopa maravilhosa, estilo de craque, RACEL, estilo de craque, tá beleza, não tá lindo! Esta é a altura do campeonato, rapidamente do comando... Valdo! E vinde quem? Valdo, camisa número 13, xingou e jogou pro fundo do gol da marca, de 45 na etapa comprometida do jogo, agora tá lá no placar! Sergipe! Tem dois! Confiança! Tem um Valdo, camisa número 13! E aí E aí